e aí eu não te faleceu aqui notificou belinha que bom que você veio boa noite Kauan tudo bom Oi Kauan a luz aqui parece tá boa narradora especial e aí Gabi Playz Oi narradora especial Oi salve gente nova aqui no canal sejam bem-vindos tem gente nova Fábio como é que você tá tudo bom tudo bem tudo bem graças a Deus calma Leandro tudo bom essa live notificou que bom ótimo Leandro Tartaruga boa noite tamo junto com certeza tamo junto dois Leandros olha o bolinho de arroz aí bolinho oi Super Mario World gente eu vou fazer aqui a parte que for faltando também gostei gostei vou esperar um pouquinho aqui até a turma chegar esperar um pouquinho olha só ficou faltando esse castelo aqui de cima muita gente nova também tô gostando demais também fico muito feliz faz carinha de quem tá gostando demais o Flavião salve para o Flávio Flávio Carlos Eduardo dois Leandros pois é eu sou o único eu também achei que era o único aí veio xará aqui é Daniel que não falta aqui a gente tá querendo voltar a fazer Minecraft vamos fazer em breve só precisa de um mouse e de uma treinada ô Tiagão Batista um salve especial para você um salve para o Tiago Batista vai tentar zerar é o nosso intuito não sei se hoje salve para o Fábio Eduardo salve Fábio mas um dos nossos objetivos aqui é zerar o jogo eu acho que a gente tá meio longe que nostalgia eu jogo muito no celular bacana esse jogo aqui é uma delícia todo mundo Free Fire eu nunca joguei Mario marcou minha infância ô Daniel fã número um obrigado nossa quanta gente nova é só fazer mais live talude gente com scanline é verdade olha aqui então tá gostando talude vai tentar não morrer eu vou acusar o golpe eu vou tentar é claro vocês estão não eu tô de um só e aí cara eu gosto muito de Mario ah gosto muito de Mario legal cara então somos dois também sou fã do bigodudo quando a mamãe mandava comprar pão e pegar o dinheiro para jogar Mario Thiago obrigado que legal a gente muito obrigado sejam bem-vindos zero Super Mario World Hardcore vamos lá eu não vou ler tanto hoje porque eu preciso me concentrar mas a linha vai estar aqui com vocês eu vou vou tentar ficar de olho em vocês nos comentários de vocês exato olha o Yoshi aí hum só o Daniel que tá jogando o cara perdeu Yoshi em nossa prefiro morrer do que perder a vida salve para o Flávio que tal Flávio salve para você querido obrigado você tá aqui com a gente a outra Isabela olha a outra Isabela também veio Isa salve Isa e Isa que tal Isa e Belinha aqui você pode ganhar várias vidas se você tiver paciência nessa fase aqui ó Flávio tô jogando o jeito é assim com o modo online eu vi uma piada recentemente assim ó o que a impressora falou para outra a outra a quanta vida a pessoa falou com a outra impressão sua não sei Leandro pretende fazer live na página do Face é a gente vai voltar só vir ao mês aí porque tá meio caro o dólar tá num preço meio permitido a gente é uma fortuna para pagar o restring é 20 dólares por mês para a gente poder mandar só para poder mandar para o Face vocês veem que canais pequenos como a gente tem dificuldade um salve para Marielle mas era isso que eu queria mostrar para vocês o jeito narrador especial já jogaram Super Smash Bros a gente tá jogando faz tempo que não entra mas a gente tem bastante a gente vai voltar vai vai voltar ainda mais agora que tá cheio de DLC tá dando gosto de fazer muito conteúdo resposta essa folha é sua ou é impressão minha já tá pra ser nossa vai lá baninho pra ser nossa essa folha é sua impressão minha gostei gostei Live de Scooby do não sei talvez porque o Napoleão foi convidado para a festa é porque ele é bom na parte é bom na parte será que na próxima live pode jogar a corrida que do Crash é isso Isabela está muito legal tem um canal no YouTube dá muito trabalho editar os vídeos mas eu amo gravar vídeos na verdade é esse mesmo é esse canal vou dar uma olhada aí que você tá aprontando é esse mesmo dá um trabalho dá muito trabalho pronto conseguimos aqui ser com bastante vida dessa fase ah legal próxima fase Gosto muito dos seus vídeos obrigada Thiago vou fazer uma casa no Minecraft caras a gente tá aqui comprei o Minecraft original é Daniel tá me enrolando eu tô precisando mouse ele fica quebrando meus mouses pra gente não é eu fico jogando no chão ele joga olha a maldade eu falo gerdil de maldade baby Lilia fofo bonita e Daniel linda fofo vocês são os casais mais lindos obrigada Calma olha obrigado que honra muito obrigada Crash Bandkut a gente fez aqui viu a gente tá fazendo não sei se você viu pronto essa fase aqui já era o Yuri apaixonado por Nissan é o Yuri né é o Yuri boa noite bom saber que vocês curtem Mario chegamos no castelo castelo secreto valeu Caô obrigada Caô castelo é sempre nossa é esse mesmo a gente vai olhar lá depois Leandro ah legal hein ai gente se vocês quiserem olhar o canal do Leandro é canal do Leandro Leandro Melo Leandro Melo a gente vai vamos olhar lá que complicou hein complicou nossa qual que é o caminho certo acho que é lá por cima mesmo hein vou tentar olha nossa senhora olha lá sério minha gente The Secret Castle meus primos e eu estamos assistindo lives adoram vocês um salve para os seus primos caô estou sempre apoiando o canal e enviando para meus amigos obrigada Daniel obrigado mesmo Dani e Lilian tive um sonho muito difícil aqui hein quem não curte né logo esse que é maravilhoso obrigada talude obrigado eu já gravava Mine mas eu voltei com vídeo com vídeos atuais mais ai que legal canal do meu irmão se inscrevam lá ele grava solo de músicas ai que legal Carlos Cleane Cleane Bezerra olá boa noite vou tentar um caminho alternativo aqui ó gente nova tá vendo aqui Cleane Bezerra seja bem-vinda que bom receber gente nova aqui no canal que sonho belinha tudo aqui é por um 3 não vocês não vocês não jogaram Street Fighter ou Mortal Kombat tem tem bastante tem sim a gente já fez Mortal Kombat não tanto mas Street Fighter tem bastante é a Lilian já chutou muito meu traseiro no Street Fighter tá doendo até agora Churburgo estou arrependido viciei minha mãe e minha avó no identicino olha só perdeu o celular hein acho que não é tão complexo assim não me ajudem sério elas não fazem mais nada tá vendo agora ficou sem comer né bolinho obrigado Atalude ai Calwan fez vídeos Minecraft e Super Mario e Super Mario Quatro jogadores e Scooby Doo a gente vai lá Calwan ai eu vou ver Yuri eu mesmo queridos ai que bom que bom que você veio Yuri que bom que você veio Yuri hoje a Mary tava fazendo uma live cozinhando né tava no serviço não consegui assistir ah que da hora depois eu vou lá ver valeu narrador especial boa noite Thiago Gabriel Bira oi Lucas salve pro Lucas tem que continuar com Mortal Kombat né tem a gente precisa voltar mesmo ai pronto Leandro tipo assim véi é difícil porque aqui onde eu moro é muito trabalho muito barulho a gente tem esse problema aqui também mas eu nunca desisti ai aqui também é viu Leandro a gente tem esse problema e a gente sabe que é um problema sério o Minecraft agradeço a você obrigado ah você comprou condensador e fonte 6 watts pro Raspberry a fonte é importante viu já vai Yuri ah que pena mas obrigada ponte de manteiga que pena Yuri meu nome real é Ian Ian PS4 ou Xbox One você tá perguntando ou você tá falando que esse é o seu avatar eu acho que ele tá perguntando qual você prefere olha aqui Leandro mas a gente tem muito barulho tem muito barulho é tem hora que não a gente começa a falar não não para que é para que é para que é uma porcaria e não vai dar certo é a gente é obrigado a abortar a gravação sabe onde o Mário vive? no armário essa foi muito ruim no armário tô louco calma falou essa foi muito ruim narratório especial tem um PS3 a gente tem aqui também Daniel gosta bastante é eu gosto bastante na verdade eu te conheço desde 900 inscritos uau o louco qual que é o seu nome? nossa sério? quem que é você? vamos ver se a gente lembra PS4 ou Xbox One qual você prefere? ah difícil escolher mas eu acho que o PS4 ainda por causa de alguns exclusivos dele minha narradora vocês jogam online? às vezes não é muito comum porque a gente não tem tempo meu cogumelo o tempo é o tempo é um luxo que a gente geralmente não tem viu sabe a piada do viajante? do viajante? quando ele voltar da viagem você me conta? é isso? deve ser tem cara a Nintendo está tomando direitos autorais é verdade? não a Nintendo dava flag em tudo dava strike em tudo é flag né? flag agora não dá mais é de um tempo para cá graças a Deus não a gente está conseguindo fazer com tranquilidade tá com 17 inscritos? FIFA ou PES? qual vocês preferem? humm é difícil essa hein? eu acho que ainda gosto um pouquinho mais do PES não não nem eu quando eles voltaram ele conta ah não vou voando vou volando voando uhuuu mês que vem a gente volta com as lives no Face também ah sim Davi oi cheguei atrasado grande Davi tudo bom com você? 12 minutos Davi 12 minutos não perdeu muita coisa não um salve para você Davi grava Spongebob Hero Pants do Xbox 360 e PS3 é co-op você já viu a viada do poney? tchau qual melhor jogo do mais? eu já procurei bastante é nossa tá verão inverno? verão meu adorei vocês obrigado por me divulgar aí vou compartilhar obrigado Leandro se quiser fazer propaganda aí nos comentários pode fazer a gente não liga não se importa não deixa eu ver agora quem quiser ver o canal do Leandro exato clica ali no pô nem eu já vai direto pô nem eu essa é boa essa é uma variação da piada do não nem eu você conhece a piada do não nem eu? não nem eu e a piada do poney? pô nem eu gostei nintendo era maluca ainda bem que mudou um pouco eu não consigo entender porque nossa castelo do Roy tanto que muita gente muitos canais grandes não faziam nintendo de gg de jeito nenhum pergunta pros irmãos piologos o que que eles acham da nintendo? amém Thiago você também eu nunca tinha um mega drive nintendo é um poli station é isso? ah nintendo poli station na realidade eu não entendi disfarçado né disfarçado do playstation 1 só não cliquem muito forte em mim senão eu posso morrer viu? ai nossa escorreguei aqui pois a gente vai olhar lá né? é vamos ver gostei Leandro muito simpático você desafio semanal de Mario parte 4 eu acho que a gente nunca fez o 4 né? a gente fez o 7 você tava na casa da gente belinho nossa se a gente tivesse arrumado a casa é fala que ela tava limpa avisa pra gente limpar antes senão a gente vai passar vergonha ainda bem que a nintendo e a cega não estão brigando porque naquela época era o pau comendo entre as duas é verdade esse trenzinho só mostra a paixão dos japoneses por eles o que vocês vão fazer quando chegar a 20 mil inscritos ai seria tão bom hein Thiago seria ótimo mas sabe que a gente nem pensa nisso porque achando é pra não se decepcionar muito é é tudo muito demorado a gente começou em 2015 que a gente segue trabalhando normalzinho é faz vídeo quando dá tempo leve quando dá tempo porque é muito difícil exato muito difícil ai filha da mãe tem que sair daqui a pouco foi legal obrigada Ian volte mais vezes eu lembro de um vídeo acho que era o tal dos pouco que não sei que levou um strike por causa do título foi foi mas não sei se foi por causa do título ou se foi por causa de uma introdução em desenho animado é do bob esponja a gente colocou e depois ele colocou um strike na gente foi nunca tive foi bem chato tendo e poli-station que tal desafio seminal de kinect faz tempo ah é legal hein faz tempo a gente já fez podia voltar a fazer Leandro uma coisa pra falar fazer 4 da marvel tá top ah é tá gostando Leandro ah tá tá muito legal esse jogo faz mais live faz live mais cedo tipo 6 da tarde é é se a gente conseguir tudo depende da hora que eu chego do serviço da hora que a gente consegue entrar é que o Daniel tem dia que sai do serviço assim tem dia que irá 7 não é muito garantido é meio os horário complicado vocês fazem vídeos de sonic tem alguns tem alguns a gente precisava voltar a gente fez o do kart do sonic falou de jogar super mario bros 2 japonês oi isso é dificílimo ai nossa 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 putz qual foi a maior dificuldade de fazer vídeos youtube eu barulho nossa você mora em condomínio eu vou pegar uns itens comenta aí gente vocês não fizeram 7 nem 6 nem 5 nem 4 fazer todos Felipe Oi Felipe é a luna é quando eles chegaram aos 20 mil já vou estar morando lá anotem do chão não passa do chão não passa do chão não passa sabe onde o Minion vive boa pergunta queria ver a Lilian jogando um jogo de terror legal hein eu tô perguntando qual o meu jogo favorito do Nintendo 64 do Gamecube o Nintendo 64 é o Mario 64 ou do Gamecube eu acho que o Mario Sunshine no condomínio no condomínio olha vai hard pro games vocês tem que ser gamer tenho sim sim gosto demais a paixão do Daniel a minha cachorrinha tá querendo causar trenta gente barulho olha isso é barulho eu moro num lugar que o barulho se chama senhorinhas que querem curvas boa até agora eu tô mais forte pra vencer essa bagaça que tá muito difícil que bom Thiago Planet Coaster infinito game apps oi sou Luiz Henrique oi Luiz Henrique Luiz Henrique tudo bom? um um suas de família cachocha é a cachocha tá ela tá ela tá provocando o machinho isso ela quer provocar o cachocha é ele tá na dele não tá fazendo absolutamente nada e ela tá lá olha isso gente é doida é doida E morde essa bendita, viu? Morde, viu? Jean Carlos, oi. Um salve para a Fortaleza. Onde eu moro? Um salve para a Fortaleza. Opa! Que lugar bonito, hein, tchau? Salve para a Fortaleza. Que lugar bonito que você mora. Que inveja. A cidade não é bonita assim. Eu tenho um primo que também se chama Luiz Henrique. Daniel, agora vou ter que ir embora, mas ficam do jeito que vocês estão continuando sempre. Obrigado. Porque vocês vão longe. Ah, me espera outro vídeo que eu vou aparecer. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Nossa, o fazezinho é difícil. Vai ver a cachorrinha, viu? O mar colando por aí, velho. Nós somos de Mogi das Cruzes. É, verdade. O João foi para a escola, entrou e a Maria atacou um livro na cara do João. E ela disse, Headshot. O João atacou um caderno e disse, Facebook. Gostei. Mande um salve para Janga Paulista, Recife, Pernambuco. Opa. Janga Paulista, Recife, Pernambuco. Um salve. Vocês preferem Sonic ou Mario? Boa pergunta. Eu prefiro o Mario. Anderson, perdi muita coisa. Mas eu gosto muito do Sonic também. 19 minutos, Anderson. É. Você não perdeu muito, não. Estou entalado nessa fase. Vou fazer live de Scooby-Doo. Ah, legal, Cauã. Gostoso. O Davi que é Mario Part 4, please. Mario Part 4. Precisamos arrumar um tempinho, porque as partidas, geralmente, do Mario Part 4, elas são mais longas. São bem longas. Vocês vão ter que assistir tudo, viu? É. Tem vídeo de Scooby-Doo no meu canal, depois de assistir. A cachorra também no Fantasmas do Mario. De tanto o Daniel morrer. Cof, cof. É. Foi o bolinho. Ai. Link ou Mario? Mario? Ui! Filha da mãe. Ufa. Selmo... É Maicon, né? Nossa senhora! Olha isso! Que raiva! Salve para fazer ainda. Raiva dessa fase. Grande município de Curitiba. Vamos lá. Sonic não respira e nem arremessa fogo na água, então, Mario. Mario Part 4. Beleza, Davi. Sabe o que a pá disse para outra pá? Opa! É o Maicon. Tudo bem, Maicon? Uhum. E morreu. Nossa, que raiva, gente. É um detalhezinho aqui. Tá difícil essa parte, hein? Super difícil. Não lembrava que era tão difícil assim. Nossa, enquanto isso tem esses unidos aí. Cabo de guerra de cachorros. Cabo de guerra de cachorros, gente. É mole? Vocês preferem Crash ou Espírito? PES 2020 terá Atlético Mineiro exclusivo e a Série B do Brasileirão. Ah, que legal. Tiago, vocês preferem Michael Jackson ou Elvis Presley? Puxa, aí você complicou, hein, Tiago? Nossa. Grava Garfield. Lasanha, World Tour. Ai, já olhei. Among Us. A gente precisa fazer. Ai, olha isso. Oi, Wellington. Peraí que eu vou voltar que eu vou ter que pegar isso. É, eles estão disputando um brinquedo no cabo de guerra. Não, mas tá, tá um inferno. Acho que eu queria assistir esse remake de Halloween. Consegui fazer uma parataria danada para baixar o filme. Será? Lembra de assistir o filme original e ter pesadelo. Que time o Daniel Torsten é na voz por Corinthians. Por Corinthians. A mãe da Maria tem cinco filhas. Fafá, Fafé, Fififofó e Maria. Maria. E Fufo. Não, eu me controlei. É Maria. Cachorrisinho queima quem geral. Lasanha, boy? Obrigada, Wellington. A gente ficou muito feliz. Tá difícil aí, hein? É, eu vou dar um jeito nisso aqui. Já jogaram lá? Não, não. O narrador precisa... Acertou, marca-verda. Pegadinha, hein? Pegadinha. Ô, Marion. Só um cogumelo? Eu fiz essa piada com todo mundo da minha sala. Ninguém acertou. É mesmo? Todo mundo foi na Lulu? Todo mundo falou Fufu. Ah, Fufu é. Eu conheci como Lala. Lê, 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 lê. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? É, vocês sabem qual que é a cor. Iguiwock é um jogo de terror do Michael Jackson. Michael Myers. Falando nisso, já assistiram? Meu pai adora o Michael Myers. Fico até assustada. Chega de sofrer aqui. Não, não assistimos, não. Até a sua professora, Michael, falou Fufu. Essa é pegadinha mesmo, hein? Do que eu, então até fiquei conformado. Felipe, amanhã tem uma atação. Ai, a gente fazia e parou. Nossa, que saudade. Mas é muito bom fazer a atação. Não, extremamente bom, saudável. Gostoso. Já assistiram Vigadores? Última. Não. Nem os antigos, bolinho. É, eu precisava assistir. Buy Heart Pro Games. Joga Saints Row 2. Ah, já ouvi falar da série Saints Row. Nunca experimentei, mas eu sei que ela é... Não, né? É um GTA, uma paródia de GTA 5, com mais humor, com mais... Ah, legal. Eu gosto desse tipo de jogo. Cadê o Way Out? Verdade, Michael. Olha, faz tempo, hein? É um jogo que eu gosto. Eu gosto também. Olha só. Ai, mano. Ela sempre me pega esse negócio aqui. Existia, mãe me cobre, o filho me cobre. Quando o filhinho foi dormir, ela falou para a mãe me cobre. Para a mãe, me cobre. Me responde. Gente, eu vi um pessoal que sobreviveu só um. Acho que foi o Tédio, né? Porque ele trazer a grima em prisão. Eu sou louco. Tá vendo? Foi bem, então. Até que eu fui bem, vai. Ufa. Aí, Michael, quer ir na zona faz tempo. Inazuma. O avião tem quatro romanos em inglês. Qual o nome dela? Moça? Quatro romanos em inglês? O nome dela é o Moça? Futs. Nossa, dá a ver. O avião tem quatro romanos em inglês. Qual o nome dela é o Moça? Meu Deus do céu. Essa é difícil, hein? Hoje eu comprei um brinquedo do Toy Story. O garfinho, Felipe. Olha que legal. Amo esse canal. Se fosse vocês... Eu não lembro... Daniel matou o meu eixo. Caiu no conto do Índigo. Indignada. Matou, matou. Matou, matou. Ivone. Ah, é verdade. Nossa, inteligentíssima essa, hein? Vamos pra Ilha de Chocolate. Quem gosta de chocolate? Queria sugestão de jogos de luto para dois. Vocês sabem de algum, é isso que eu... Jogos de luta? Sonic cego, All Star Racing, Jack's Box 360. Muito bom. A gente fez. Fez, sim. Tem bastante, eu acho, viu? Não assistimos o filme da Mônica, Belinha. Ainda não. Ainda não. Agora saiu do Rei Leão. É, tem muita coisa pra gente assistir. Tá bem complicado. Tá jogando Kinect Sports 2. Vocês irão visitar a Área 51? Nem sabia que dava pra visitar. Onde que é essa Área 51? Ivone, porque... Se for a Área 51, que eu tô pensando, ela não é aberta a visita. É quatro em inglês. Legal, Davi. É. Quatro. E V é o algarismo romano. Eu comprei o Slink, o Cachorrinho Mola. Ai, que legal, Felipe. Ai, que legal. Volta com o Disney Universe. Ah, eu queria voltar. Eu gosto. Eu gosto desse jogo. Tipo, vocês poderiam fazer todos os Mario Parts. Verdade. Sim, seria interessante mesmo, hein? Jogos de luto, Lilian? Que isso, não. Jogo de luto? Ô, louco, não. Não, não, não. Deus me livre. Não, não. De luta mesmo. É de porrada. Corre, porque já vai sair de cinemas. Pode fazer uma pergunta assim, Belian. Pode sim, Belian. Felipe. Claro. Homem de ferro morre no ultimato. Não assisti, gente. Eu preciso muito no cinema. Faz tempo que a gente não vai. Faz tempo. Vamos jogar Mario Maker 2. Só fazendo fases. A gente tá fazendo alguns em co-op. A gente tá fazendo o modo campanha. A gente tá tentando variar. É. Agora a gente precisa fazer as fases do pessoal. O Xará foi ver o Miranha. Você gostou? É legal, Talud. Eu preciso muito ir. Você viu que vai sair um do Ted Bundy? É. Com o Zap Action. O Danilo tá espetacular no papel, viu? O Danilo tá louco pra ir no cinema, esse final de semana assistir. Eu tô mesmo. E eu acho que vem pro cinema daqui. É, não é possível. Aí eu quero ir assistir. Tá muito bem feito. A gente assistiu um documentário desse doido psicopata. É muito bom. Eu quero assistir o filme. Vocês vão fazer live amanhã. Jean. Acho que não. É. Amanhã a casa vai tá em obras. É. A casa vai tá... Sim. Toda a régua. Adventure Game. Desiste do canal. É pra gente desistir do nosso? Ou você desistiu? Ou você quer que a gente desista do nosso? Gostei. Mas o melhor do Miranha tá nas duas cenas pós-créditos. Ai, preciso... Ai, caramba. Eu preciso ver. Faz tempo, hein? Não tô sabendo desse meme que tá rolando. Fizeram um post falando que iam visitar em 51. Ah! Sério? Ah, tipo a corrente. Eu tô perdida. Não sabia, não. Chaves Cart 2 em 2020. Eu gostaria. Eu queria, hein? Vocês lêem as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Porque eu acho que vocês vão gostar. Ai, eu li... A gente lia muito em quadrinhos. Adoro quadrinhos da Turma da Mônica. Muito. Eu quero assistir. Vamos ver se a gente consegue. O filme da Mônica Massos não lançou na sua cidade. Ah, é, Ian? Que pena. Minhas férias terminam essa semana. Que pena, Jean. Vocês sabem algum... Ai... Emulador de PS2 para Android. Eu preciso. De PS2? Eu acho difícil, hein? Porque nem no PC esse negócio roda direito. Gosto muito de jogos de Xbox 360, PS2, PS4, PC. Tenho orgulho de ser gamer. Quando eu entro numa loja que vende jogos de Xbox 360... Dá uma emoção, cara. Que legal. Que show. Será que vai sair Chaves... Kart 2 e Chaves... Acho que não. Eu gostaria muito, mas acho difícil. Ninguém está falando nada. A Ludicarei... Vou querer ver o Coringa. Coringa. Esse filme deve ser bom. Joga GTA... Nossa, como é que eu subo ali? 5 online. É, GTA não tem no canal. Realmente. Esse... É. Tenho certeza que não tem nenhum. Isso a gente está vivendo. Como que sobe? É, se eu tivesse uma peninha, estava mais fácil. Que eu estou tentando descobrir aqui. Ah, esses buss se transformam em bloquinhos, ó. Ah, eu vou ter que atrair esses buss. É. Olha. Daniel, lança uma propaganda para eu assistir toda. Opa! Para ajudar vocês. Opa, deixa. Olha aí, vamos andar. Será? Vamos ver. Não sei se deu certo. Vem bloquinhos. Luiz. Lodafor. Pedro. Pedro Loyola. Então você não é o Pedro. Ui, qual que é o seu nome? Então, estou no celular da minha mãe. Eu acho que deu problema aqui nos nossos anúncios. Não apareceu o bolinho? Que pena. Mario Bros ou Mario Bros 3? Mario 3, né? Apesar de que eu gostei muito do primeiro. Muito obrigada. Essa fase aqui tem saída secreta. Vamos tentar achar? Oi, eu achei. Olha a dificuldade. Ui. Nossa. Canal do Arthur. I love you. Obrigado. Bird Start. Estou adorando o Chaves Kart. Ai, que legal. Obrigado, Arthur. Que legal. Xbox 360 ou Wii? Ai, a gente gosta dos todos. Pedro, meu celular descarregou, mas eu uso na minha mãe. Pedi uma forma nova de fazer strike no bolicho. A Eja. Parabéns. Obrigada, canal do Arthur e da Júlia. Muito obrigado. Tem Gift Card PS4. Americano no Brasil. Gift Card. Obrigada, Talud. Grande, Talud. Que fase difícil. Deixa eu ver. Onde é que eu tenho que levar esse negócio aqui? O Mario vai ter que ir para o psicólogo. É, com certeza. Passando por várias fases difíceis aqui. Deixa eu ver se eu lembro onde é que era. Dica. Ele vai no psicólogo. Sou o Carlos. Ah, o Pedro é o Carlos. Ah, aqui. As moedas que você coleciona o tempo. Podem mudar a meta. Deixa eu ver. O meu brinquedo do Sling que o cachorrinho mola está assistindo ao Live TV. Ai, que bonitinho. Deve ser lindo, Felipe. Deve ser muito bonitinho. Um hambúrguer ou coxinha? Nossa. Um hambúrguer. Acho que é um hambúrguer. Vou ter que fazer algumas mensagens assim também. Mas de outros links permitirem. Opa, pode fazer sim, bolinho. Opa. A gente te agradece. Pena que eu não tenho grana e não tenho moderador. Aí eu ajudava vocês mais ainda. Já ajuda bastante, Cauã. Pô, ajuda demais. Assistindo, participando da live. Exato. Ah, seu like ajuda muito. Ou se ajuda. Davi, voltei no seu like. Opa, que bom, Davi. Nossa, olha que lugar legal. Infinito. Estou assistindo pelo PS4. Pelo PS4? Ah, tem o YouTube para o PS4, né? É o Luiz. Que legal, né, Luiz? Ah, olha só. Chaves ou Mário? Acho que Daniela prefere Mário. Eu também. Prefiro Mário. Tinha que sair mais jogos do Chaves, né? Acontece, eu via por aqui. Não, não acontece nada. Preciso achar a saída dessa fase. Digitando pelo celular. Como é que é, Xox? Chaves. Chaves ou Chapolin? Chaves. 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 Vocês conhecem a CIS? Em São Paulo? A gente passou por aí quando a gente tava indo pra Bauru. Pouco antes da CIS. Meu irmão fez faculdade em Assis. Eu estado em São Paulo? Você ficar revolta e joga a bola, Gio, Carlos. Eu gosto de Chaves. A gente também gosta. Minha mãe, nesse exato momento, tá xingando tanto, catando palavrões, que eu nem sabia que existia. Olha só. Ela está jogando o Aident 5. Será que é aqui que é a saída secreta? Aí você faz o strike já. Legal. Parabéns. Ai, preciso dessas... Olha aqui a saída secreta. Aí, lá que chavinha. Yes. A gente precisa dar uma olhada nesse final de semana, Bolinho. Vamos tentar. A saída secreta leva pra esse cano aqui. Amanhã é feriado aqui em Mogi. Mas... Olha, é uma fase secreta aqui. Eu trabalho de manhã em outra cidade, então... Que triste. Que triste. Não. Ai, no Acre. No Acre? Quem que mora no Acre? O que a gente conecta no Brasil inteiro? Onde eu moro era tranquilo. Aqui. Mas não é mais. Chaves nunca perde a graça. Não sei porquê. É muito engraçado mesmo. E a gente já assiste o episódio 300 vezes e continua dando risada. Risada 300 vezes que a gente assiste. Tipo Friends. Oh, meu Deus. Chaves é muito legal. Pedro falou. Vocês gostam de filme de terror? Eu gosto. Pena que é difícil achar filme de terror bom. Tem uns que são muito ruins. Tem uns que forçam muito a barra. Tem uns que a gente começa a assistir e fala. Nossa, que horror. E desiste. Exato. Isso que é o problema. Você sabia ou Felipe Neto? O que que é isso? São canais? São canais. Ah, você sabia. E o Felipe Neto? Ou Felipe Neto. Ou Felipe Neto? Eu não conheço o Você Sabia, então eu vou ter que escolher o Felipe Neto. Qual o seu filme de terror favorito? Filme de terror favorito, hein? Já tá de férias, que é uma delícia. Ah, obrigada, Belinha. Ô, Belinha, obrigado. Tirei 10 na prova da recuperação de português. Que bom. Parabéns. Ai, 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 ai. Oi, que tá. Ui. Ó, isso aqui é bom pra furar o pé, hein? Oi. Aperta Start é muito legal. Obrigada. Obrigado. Jogo de terror favorito. Olha. Olha, a gente gostou muito do Antiochal. Muito mesmo, jogaço. Verdade. A dublagem de Chaves foi a melhor que eu já ouvi na minha vida. E olha que era de uma produtora antiga. Era da Maga. Era um cara chamado Marcelo Gastaldi, que ele entendia tudo de dublagem. Mas que ele morreu cedo. Com a pena, porque ele era muito bom. Ele que dublava, depois de tantos anos, trabalhando nessa indústria vital. Ah, primeira vez que isso me acontece. Que vez que isso me acontece. Procura Yu Yu Hakusho. Música do Mario Road. E aí, Michel? Tudo bem? Já cheguei aqui no Castelo da Windy. Chapolin Vídeos. Olá. Queria estar aí com vocês. Ah, Belinha. Você vai ser tão legal. Que linda. Já pensou? A gente precisa crescer muito. Comer muito arroz. Muito feijão. Porque tá muito pequenininho esse canal. Precisa crescer mais. Ai, que aflição. Ai. Link o Mário. Mário. Daniel prefere o Mário. Acho que eu também prefiro o Mário. É, o Mário. Juntos e Shell. Nós na fita. Isso aí, Luiz. Isso aí. Ai, fita da mãe. Ai, nossa. Ih, morreu. Comer arroz, feijão ou macarrão? Macarrão. Macarrão. É que eu gosto de arroz com feijão. Você vê que o Daniel ama feijão. Eu não sei. Eu sou apaixonado por feijão. Eu sou apaixonadaço por feijão. Adoro. Hoje ele comeu um monte. Aham. Com o maior prazer. Eu tenho 10 anos. E tô quase... Tá quase alcançando também da sua mãe, é isso? Olha. Essas gerações estão ficando cada vez mais maiores. Enroladinho ou coxinha? Enroladinho ou coxinha? Coxinha e coxinha. É. Enroladinho ou coxinha? Você não curte feijão? Você não curte feijão? Não sabe por que eu tô perdendo, hein, Leonardo? O Daniel ama. Vem aqui em casa que você vai passar a gostar de feijão. É gostoso. Prometo pra você. Pastel doce ou normal? Normal. É. Apesar de que tinha um de chocolate com coco. Lá onde eu morava, em São Paulo, que era... Ah, a gente comeu de prestígio. É, de prestígio. Nossa, que delícia. Aquilo era o bicho. Lasanha ou tapioca? Lasanha. Terror ou comédia? Eu prefiro comédia. Ah, eu prefiro terror. Aquele negócio de não se mexer no until down funciona muito bem, não. Aquilo é muito sensível. Nossa, mas... É, teve uma que eu jurava que o Daniel não mexia. A gente nem tava respirando aqui. E a menina, ela morreu. Acho que o sensor de movimento do negócio... Nossa, como é que eu pulo aqui? Eu não tô nem aí. Se vocês têm poucos inscritos pra mim, vocês são melhores que o Felipe. Ô, Felipe. Ô, meu Deus. Aí sim, Felipe. Obrigado. Vou ficar me sentindo aí. Desse jeito a gente fica se sentindo importante. Exato. Como é que eu vou pular naquele negócio ali? Mas tá muito difícil. Filha da mãe. A Onze deveria estar aqui. É, verdade. Ele vai nos sentir o Finks. Nossa, que temporada, hein? Por onde anda a Onze? Que temporada, hein? Nossa, temporada fortíssima. Que pena, Davi. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado por ter vindo, Davi. Gostamos muito. Eu comecei a dourar feijão, graças a participar de um papo com a Lili em uma live. Aquela feijoada boa. Opa! Que delícia. A cachorra não deixa meu cadastro em paz. Michel, vai zerar 100%. Achei que dava. O Daniel está passando por uma fase difícil, Michel. É, isso aqui eu vou ter que ir na psicóloga. Ah, eu vou ter que comer feijão pra ir na casa. Isso, Leonardo. Caramba. Muito bom. Pizza ou feijão? Ai, pizza. A gente tem que fazer um aperto start de receitas. Eu acho. Eu acho. Ai, que delícia. A gente podia fazer umas receitinhas no canal de vez em quando. Nem sei se vocês não iam achar legal. Ô, Mário. Mário vai pro psicólogo. É. Agora você gosta, Pedro. Parabéns. Tá vendo? Olha lá, menino esperto. Você joga a saúde. Tatiana faz tempo que ela aparece. Tatiana. Quem é Nelipe Feto? Ah, Blin. Verdade. Valeu, Blin. Muito obrigado. Semente como ninguém. Você recebeu a notificação agora? Que bom que você veio. Faz tempo. Pelo menos você veio. Tá sumida. Ai, ai, ai. É, o Michel tinha perguntado. O Daniel pretende fazer 100% sim. É, essa é a ideia. Depois que o Mário foi pro psicólogo. É, aprender a passar dessas fases difíceis. Sanduíche de... É casca de banana, Leonardo? É isso? Sanduíche de casca de banana? Olha. Por que vocês não mostram a casa de vocês? Ah! Morreu. Diz que droga. Eu preciso melhorar. Tem que voltar. Aperte o ar pra bater no serrote. Ah, isso. Obrigado pela dica. Olha lá. O Michel, tá vendo? O seu Michel... Vocês não precisam comer muita coisa de feijão. Você é a melhor amiga que eu posso comer do anel também. Ah, que linda, velhinha. Belinha é show. Me responde. Sabe onde o Link mora? Piada. Onde o Link mora? Hum... Não sei. Tá caindo? Tatiana que tá... É, por enquanto pra gente ainda tá no verdinho. Pra gente não caiu ainda. Obrigado por essa dica aqui, hein? Tinha esquecido desse pulo. Ó, valeu, Michel. Nossa. Nossa senhora, hein? Michel tá... Tá aí. Ó. Na internet. Onde o Link mora. Boa. Daniel, que papo é esse de mentiroso? Nem parece que sou seu filho, pô. É, então. Vou chorar no cantinho depois desse. Não, ainda preciso conversar com o juiz lá da vara da infância. Na internet. O primeiro Link. Ah... Boa, boa. Queria dar todos os meus amiibos. Nossa. Que legal, Felipe. Você é? Ai, que inveja. Nossa. É tão caro o amiibo, né? Nossa, aqui no Brasil é uma fortuna. A gente só tem dois e olha lá. Ah, não. Olha a vista que eu fiz. Pô, você não faz isso tudo pra fazer isso? Puts. Não, mas agora eu já sei como é que passa. Aguenta aí que vocês vão ver. Pozzoli vai fazer. Aqui, ó. Isso na metade. A gente tá devendo as receitas de pozzoli. Pozzoli. Vocês gostam de bolo formigueiro? Tô com uma vontade de comer bolo formigueiro. Ai, a gente faz um bolo gostoso. De fazer e de comer. Nossa, olha isso, minha gente. Nossa, que sol bizarro. Nossa, escorregou. O motor escorregou. Daniel vai falar com a vara. O Talud, você é maldoso, hein? Quem diria? Quem tá vendo? Quem te viu, quem te vê, hein? É. O Talud não pode. Parece aí tão de boas, né? É. Você é professor, Talud. Você tem que dar o exemplo. Pretendo quantas lives pra zerar o Mario Road. Quantas lives, hein? Ah, eu não sei quantas eu vou precisar. Essa é a terceira? Acho que essa é a terceira, é. Acho que essa é a nossa terceira, Ia. Era uma vez, duas pás, mas elas nunca brigavam porque elas eram na pás. Ah, verdade. Por que você não criou o canal de culinária? A gente pode fazer uns quadros aqui, hein? Ben, o que você acha? Começar do zero o canal eu acho muito difícil, mas... A gente podia fazer um quadro aqui. Fazer um quadro. Aperte start de cozinha? Aperte start de cozinha. Pensou? Vocês iam assistir? Vocês iam assistir? A gente faz, hein? Último vídeo da garota que entrou. A Lília apareceu. 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 Ela fez Mario Kart. Toma, Wendy. Amanhã vou lá. Porque vão estar pintando aqui. É. E sábado também vou lá. Talvez a gente grave mais. É, eu acho que a Lília vai aparecer mais lá. Então não percam. Ai, droga. Perdi. Infinito Gamer Over. É o Luiz. Eu tenho... Ameaça de paralisia cerebral, é isso? É mesmo. Como assim, Luiz? Eu ganhei a Deise ou o Pitch? Vote. Olha, tem um pessoal aqui que odeia a Pitch, tem um pessoal que odeia a Deise, tem um pessoal que ama a Deise. Porque todo mundo tem suas preferências. Ah, o Bolinho vai fazer o Identity 5. Nossa, tá uma febre aí na sua casa esse jogo, hein, Bolinho? Olha, a gente vai olhar esse final de semana, viu? Não, vou olhar também. Nossa, a cachorra tá... Ela não pode ver ninguém, parece que ela quer que a briga, gente. Eu ando na ponta do... Isso, ó. Pega essa praguda aí. Pegue a pragodinha. Sanduíche de copa-tropa com molho de barbecue. Opa, aí sim, hein? Agora eu tô retrofalei fazer os drifts em toquinhos, é verdade. Tatiana, eu curto. Já era inscrito, mas é legal, ó lá. Olha. Wow, sir. Deixa eu continuar a fase do chocolate. Eu tava aqui, ó. Deixa eu ver. O canal mais legal é ainda, só tem 12 mil inscritos. Deve ter um milhão de inscritos. Um dia a gente chega lá. Olha essa praguda, gente. Essa que é a responsável por perturbar a paz. Michel, já tá no final. É, talvez na próxima live eu consiga zerar. O que vocês fazem para alcançar os cachorrinhos? Alcançar os cachorrinhos? Eu vou apertar essa praguda. Ela deixa ninguém em paz, gente. Ela não, ela compra a briga com todo mundo. Ela é baixinha e folgada. É, baixinha e folgada. Exatamente, é uma boa definição. Ui. Ui. Michel ali dá uma dica que salvou o Daniel, hein, Michel? Com certeza, eu tinha esquecido esse pulo. Nossa, eu tava quebrando a cabeça ali. Faz muito tempo, né? Esse faz muito tempo. Muito, muito tempo. A gente não tem tempo pra nada quando fica adulto, viu? Faço uma receita de pizza, ai que delícia. Ai, que delícia. Hum, vou fazer sim. A gente vai fazer a receita e vocês vão ter que assistir, hein? Tem que assistir, combinado. Quero ver, hein? Quero ver. Sem querer. Que bom que você voltou, Tati. Olha, esse bolinho veio no meu vídeo de Mario Party, ele vai torcer contra? Ah, porque você não gosta da Daisy. E ele... Eu amo o Daisy. Faz... Faz... Ah, que eu vou precisar de um Yoshi. Minecraft... Ai, um jogo chamado Brawl Stars. Ela é baby. Isso, ela é baby. Olha lá, velho. Ela é baby. Ela é uma bebinha. Ela é muito fofucha. Ela é apoliana. Ela é bebezinha. Verdade, velho. Ela morde muito. Ela é, ela é muito mordedora. Ela tem uns dentinhos afiados. E ela provoca todo mundo. Vou ter que sair e já volto. Ok, Tati. Te esperamos. Among Us. Nossa, a gente precisa ver o Wellington. A gente precisa ver o Among Us. A gente precisa ver tudo. Eu vou precisar de uma pena aqui. Deixa eu ver onde é que eu consigo. O Capitão não seria a Part Select que assistiu o vídeo. De ver se não entendeu. Em Capitão, os botões são trocados? Qual o nome? Essa é a Priyana. A Luna. E o Cujo. Isso. Essa aqui é a pragudinha. A pragudam. Que bom que você tá aí, Wellington. Vamos vocês. Obrigada, Wellington. Eu vejo que você sempre compensa em todos os nossos vídeos. A gente tá muito feliz. A gente tá muito feliz demais, viu? Ela tá perdendo meu fone. Você é 10. Ela tá perdendo meu fone, hein? Faz Brawl Stars. O jogo grátis para o celular. Todo mundo literalmente tá falando. Vou voando. Vamos, Mário. Ai, que aflição. Ai, 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 ai. Três pestinhas. Exatamente. Ai, gente. Oi? É mesmo. Eu sempre vou lá e dar... É verdade, Wellington. A gente vê. Eu olhei. Verdade. Eu olhei. Eu olhei. A gente responde. Fico muito feliz. A gente te agradece muito. A Mondas tem que pagar para PC. Mas para celular, não. Ah, é? Ai, que legal. Vocês fizeram uma caminha. A gente precisava fazer, né, Belinha? Obrigada, Leandro. Ai, meu Yoshi. Não consigo passar sem ele? Porque eu quis dizer que no desenho, o Capitão N, o Kevin, aperta select e pausa o jogo. Assistem, Poliana. Nunca assisti. Droga, perdi meu Yoshi. Ah! E a vida, né? Perdeu o Yoshi e a vida. Não, eu salvei. Dá para sair da fase antes de... Ai, que bom, Wellington. Deixa eu pegar meu Yoshi de volta aqui. Ai, fio da mãe. Muito legal. Que bom, Wellington. Obrigado, Wellington. Tirou uma foto? Tirou uma foto. Foi sem querer. Eu já comecei aqui da metade. O Mario está passando por uma fase difícil. Vai, Mario. Muito difícil. Obrigada, Wellington. Faz Mario Kart 8 amanhã. Amanhã? Eu nem sei. A gente já tem os vídeos gravados. O que a gente conseguiria fazer amanhã é? Ai! Que burro. Já jogaram Five Nights at Freddy's. Não, Ian. A gente precisa fazer. Ah, é verdade. O Chaves Cart eu não achei. Na loja da... Ele foi removido da Play Store. Se realmente jogar o Mario Kart 5, joguem pelo PC. Ainda mais no gamer. Na verdade, daí a decisão de vocês. É, eu estou mais acostumado a jogar no PC. Talvez eu me adapte melhor à versão do PC, né? A gente não consegue muito jogar no celular. Eu acho os comandos mais difíceis. Quantos vídeos amanhã? Acho que tem dois, né? Tem dois. Que eu não lembro quais. Que quais são, eu não lembro. Eu também não lembro. Ah, tem um desafio de Chaves Cart. Ah, é. Tem uma copa do Chaves Cart que a gente fez. Tem uma copa do Chaves Cart. E o Coca-Otto que a gente vai ver. Não lembro. Eu sou uma criança muito boa nos jogos na Nintendo. É, você joga muito, Felipe. É, a gente vê lá no seu canal. Minecraft ou Roblox? É aqui, ó. Eu acho que eu prefiro Roblox. É, eu também acho que eu prefiro Roblox. Eu sei baixar jogos de graça. Ai, que bom, né? Obrigada, Wellington. Vocês fizeram uma casinha pra... Nossa, sem vergonha, dorme dentro de casa. Na cama, no sofá. É, que nada. Ah, então tá de buenas. É de graça pra alegria de muito. Vamos ver se esse final de semana a gente consegue gravar, viu, Bolinho. Ah, vamos. Eu espero que terminem de pintar logo essa casa. É. Porque... Tudo depende aqui da... É. Tentar terminar com essa fase aqui. Beleza. Poder salvar. Nossa, olha só. Tem lápis aqui nesse castelo. Pra lembrar que vocês vão voltar às aulas. Que pena. Gosto tanto quando vocês entram de férias. É. Pena que tá acabando as férias de vocês, né? Nossa, o canal cai tanto quando volta às aulas de vocês. Mario Kart 8, a Lilian ganhou. E o Daniel fazendo piada que tava jogando muito Crash. É, ele desaprendeu a jogar Mario Kart. Desaprendi. Desaprendi, viu? A Lilian chuta meu traseiro com força agora no Mario Kart. É nada, viu, Felipe? Tá com graça. Tô com graça. Tá com graça. Crash chugou todas as minhas energias. Brawl Stars. Preciso procurar esse jogo. Não tive tempo ainda. Teve bastante escrito que já falou dele. Ele é esse tipo, Smash Bros? Chapolin Vídeos. Olha que bichinho safado. Chapolin Vídeos vai assistir vídeo do Chaves amanhã, né? Ah, é. Amanhã vai ter. Na minha opinião, eu não gosto de cachorros dormindo na rua no quintal. Ainda mais nesses dias frios. Um dia eu peguei meu cachorro tremendo de frio. Deixa ele dormir aqui. Ah, é. Ah, a bolinha dos nossos, hein? Os nossos dormem. Dormem? A gente põe a escadinha. Se eles quiserem, eles rolam na cama. É verdade, Belinha. Eu desaprendi. Ele desaprendeu, Belinha. A Brawl Stars é de luta. Ah, então é mais ou menos como eu imaginei. Quando eles querem, eles dormem na cama. Quando eles querem, eles dormem no sofá. Quando eles querem, eles dormem no chão. Um horror. O Daíro José, muito nostálgico. Isso é verdade, O Daíro. É a primeira vez que eu te vejo aqui, hein? Você tem o nome de um cantor famoso. Na década de 70, 80. Olha, olha o tamanho da sacanagem aqui, gente. Que comecem as aulas pra eu vir a japonesa? Vira a japonesa? Ah, tem uma japonesa que ele gosta. Então, já sai. Já vi tudo. É isso, Leonardo? Ah, já vi tudo. Tem que ter alguma coisa boa pra animar você, né? Então, você tá com pressa pra voltar pras aulas. É, poxa vida. Aí já é um bom motivo. Você tem uma razão. Concordo. Tomar o apoio. Às vezes a fase é de boa e chega no castelo e... Pois é. É. O Brawl Stars era um jogo de tiro. Tipo, cartoon. Bem legal. Com um monte de objetivos. Aí. Legal, olha. Tipo, três pessoas na vida real contra três pessoas na vida real. Quando você se baixar, você vai passar pelo tutorial. Depois vão poder jogar contra pessoas na vida real. Ô, Andy. Mariano. Quanto tempo. Quanto tempo. Quanto tempo. Chegou no finalzinho, Andy? Pô, bem no finzinho. Que pena. Eu quero logo estudar. Quero pegar um lápis e escrever. Tô de férias. É, Andy. Porra, tá vendo? É, vai chegar. Vai chegar. Tatiana voltou. Oi, Tati. Vou fazer mais essa aqui? Tá. Ai. Não sei. Quanto tempo que eu não jogava Mario World. Faz tempo, viu? Esqueci da maior parte das fases. Tchorberg, eu gosto de um menino específico que nem rede social tem. Pô, aí fica difícil, hein? É, aí complicou a entalude. Pô, parece no tempo que eu gostava das meninas. Eu não tinha nem como sonhar em falar com elas. Eu não tinha uma rede social. Puxa, eu não tenho nem rede social. Que pena. Daniel é melhor do que a Lilia? Provavelmente. Depende. Provavelmente. Depende do jogo. Aê. Aê. É, eu vou fazer esse jogo aí. Chama Brawl Stars. Eu joguei Mario World inteiro uma vez. Na outra você usou Star World. Ah. Tem mais essa fase aqui. Vamos fazer. É cartonizado Brawl Stars para ficar diferente. Cada brawler é o que eles... Que tem. Cada... Ah, eles tem cada um tem um poder. Hum. Legal, Felipe. Uma velhita. Outra velhita. Eu estou jogando Brawl Stars. Está... Desde o ano passado, quando lançou para o Brasil. Eu estava com outro celular. Mais de mil troféus. E eu quebrei o celular. Puxa, que azar. Eu comecei do zero. Ai, que pena. Oh, veio pelo apaixonado, pelo Nissan. Leon Games. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado, rapaz. Que bom. E Yuri, obrigada. A Garena lançou o novo jogo. A Garena é a produtora do Free Fire. Pelo menos isso eu sei. Bom, já vou aproveitar que o leão veio e vou fazer mais essa fase aqui. Cadê os olhinhos? Pedras do Rio. Eu falei hoje para o Daniel. É. A gente estava indo fazer essa live aqui e a live das olhinhos do Rio. Então a próxima live vai ser. Eu perguntei a eles. Você vai fazer qual? A gente vai fazer olhinhos pedras ou vai fazer Mario World? É que eu estava com saudade do Mario World. Bawler Gaming. Yay! Chapolin Vídeos. Are you American? O Bawler Gaming, eu estou achando que ele é americano. Já volto. Obrigada, Leonardo. Tcherebug. Né, te caiu. Vertei. Que bom, Bawler. Bom. Ah, chegou atrasado o Bawler Gaming. Que pena. O Daniel foi o filho e ele falou. Obrigada. Wedding. Olha que parte difícil. Cadê a chave, gente? Esse aí é o canal da Nilce. É, esse é o canal da Nilce. Nem sabe que a gente existe. Nem sabe. Nem desconfia. Nem desconfia. Nunca nem vi. Não, Bawler Gaming. Eu sou o Diego. Olá, Diego. Ah, Diego. Achei que você fosse a melhor canal. Gênio Quiz. Ai. Nossa, eu quero comprar o jogo do Mega Senha. Mega Senha. Gente, que legal com esse negócio. Eu quero gravar. Comprar o jogo do Mega Senha, o tabuleiro, pra gravar. Alguém me dá um. Um o quê? Tá pobre? Então, a gente também. 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 Só contas pra pagar. É. Pra receber eu não tenho nada. Mas pra pagar eu tenho um monte. Minha mãe e minha avó cansaram de jogar. Agora estão me fazendo de escravo. Já vou. Adoro. Adoro os comentários. Eu vou. Deixa comigo que eu vou falar com o juiz da vara da infância e da juventude. Sem maldade, hein, Talud. Que eu vou adotar legalmente o bolinho de arroz aqui. Aí quem vai fazer maldade com você é a gente. Vai botar você pra cuidar dos cachorros. Toma essa cachorrada aí, ó. É. Lilian fazendo final no Quackshot. Quackshot. Quackshot é estilo Pessoal Filuja. A Lilian tinha. Você tinha esse jogo, né, no Mega Drive? Difícil. Difícil jogo? Difícil. Forts. Dá um Wii U. Tá pobre. Já pensaram em jogar Ace Attorney? Eu já ouvi falar desse jogo, viu? Ele era de Nintendo DS, não era? É um jogo de Tetetive. Phoenix Wright Ace Attorney. The Trilogy. É de Switch. Não, Mario Revit's Kingdom Battle. Obrigada, Wellington. Mario Part 6. É, a gente fez um desses. A gente tá fazendo ali, ó. É. Muito obrigada, Wellington, pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Essa parte aqui é difícil pra aderir. Obrigada, Talud. Mario Part 6. Olha quanto fantasma. A gente tem que fazer todos os Marios. Ai, ai, ai. Que pressão. Eu vou pegar um Nintendo 64. Aí eu vou dar um jeito de passar ele pra TV. Já pegou, né? Tá aqui. Tá faltando o cartucho. O cartucho da alegria. Esse vai ter que vir da China. Ele demora um pouco pra chegar. Mas eu vou fazer todos os Marios Parts, começando com o primeiro. A gente vai fazer uma verdadeira maratona de Mario Parts. Eu sou do tempo da corrida dos dois Marios. Corrida dos dois Marios. Olha a dificuldade que a gente tem. Tem que sair Mario K. A parte misturando os dois jogos. Pessoal, eu queria poder ver vocês. Quando eu for independente, vou visitar vocês. Vai sim, Belinda. Ah, você vai ser muito bem-vinda, viu? Lógico. Porto, é que bom. Que bom. Olha essa parte aqui. Tchau, Jean. Obrigada por ter vindo, viu? Marinha da Livre. Boa noite. Obrigada. Mario Kart 1 ou Mario World? Eu gosto do Mario World. Não é, Dé? Eu gosto do Mario World. Mas eu gosto muito do primeiro Mario Kart também, viu? Qualquer um dos jogos que eu estiver jogando... Ai! Pode recasar. Puxa vida. Acabou a bateria de um celular aí. É o meu. Ah, tem o som característico. Tô ansiosa. O game segura que eu tô ansiosa. Ansiosa. Ô, meu Deus. Sou eu na vida. Ansiosa. É. A gente tá sempre ansioso. Dificilmente a gente fica ocioso. Eu queria ficar ocioso, mas eu fico ansioso. O que é muito ruim. É. Vai, vamos. É, isso aí, Chapolin. Vamos terminar essa fase aqui. Quando vocês fizeram uma corrida do Mario Kart, que usaram um glitch para usar o mesmo personagem. Ah, foi. Ah. Eu lembro. Eu lembro. Tinha um. O Diego. Já lembrei. É, verdade. Faz tempo. Você não estava com esse nome. Ah, foi você. Você que é o entendido de Nintendo. Diego Boss. Ele mesmo. Hum, se a Luisa vai ver o Mario matando as tartarugas assim, ela processa. Processa, claro. Ela não iria nos perdoar. Cadê Street Chaves? Nós estamos com saudades dos Street Chaves? Faz tempo, né? A gente podia voltar a fazer. Fazer a campanha dos personagens. Quer jogar Mario Kart 8 com vocês. Ô, seria legal, Felipe. Vai ser bem legal. Isso aqui tem que ser no Yu, né, Felipe? Faz tanto tempo que não... É verdade, Chapolin. A gente precisa fazer. Vocês estão no meu sonho. Patrocina, Luisa Mel, mas aí não como mais carne. Porque vocês são muito legal. Ah, que bom, Belinha. A gente ficou muito feliz, viu? Muito feliz. Ô, se fica. Acho que eu não consigo não comer carne, Bolinho. É. Seria uma grande dificuldade. Os únicos que não morrem no Super Mario World já estão mortos. É verdade. E aqui? Onde que tem que ir? Nossa. O que é isso? É isso. Esse é o final da fase. Aí. Ha, ha. Obrigada, Wellington. Te agradece muito. Uau. Olha. Olha. Agora já estamos perto do final do jogo, ó. Olha aí, o mundo do Bowser. Legal. Que da hora. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando, tá acabando. Será que na próxima? Será que na próxima? A próxima a gente vai chegar lá. Oba. Aguardem. Street Chaves. Aquela época do óleo estourado. Adoro. Odeio. Tá vendo? É o canal old school. A moda antiga. Legal. Onde a gente vai conseguir se livrar dessas lembranças? As várias partes seis, porque eu não vou ver muitos vídeos, porque eu tô com uma coisa que deve ser meu último vídeo aqui. Ô, louco. Nossa. Fala isso, Tati. Será que na próxima? Acho que sim, hein, Bolinho? Acho que sim. Daniel, depende do cidadão, ó. É, eu acho que a gente vai conseguir, sim. Gente, foi um prazer. Volta estourada, Adoro. Volta estourado. Vergonha alheia. Ai, que legal. Vou dar uma dica no marretão no Roblox. Ali eu tô da tímida, parecendo uma estátua. Pois é. Vocês viram como a gente piora, né? É, tá vendo? É bom pra resolver esse problema de timidez. Tem um canal no YouTube. Quase um show de rock, é. Aquele áudio estourado. Pra doer os tímpanos. Sobe, sobe. Por que os vídeos de vocês do Chaves estão na categoria pessoas e vlogs? Eu não sei. Ah, é, Felipe? É por isso que a turma tá assistindo, né? Porque vídeo de games aqui no YouTube. Boa noite. Jesus te ama também, viu, Pedro? Obrigado. Deixa eu abençoar. Precisa olhar lá. É. A gente nem sabia, Felipe. Obrigada. Bom, vamos arrumar a casa que amanhã vai ser dia de faxina e de pintura. Vou ficar sólida. Mas a minha vida é obrigado, Tati. O Bowser vai atacar o Daniel. Ou se vai. Ai, ai, ai. A gente tá chegando. A gente tá chegando lá. Eu espero que seja o último, hein. É. É, jogo é um jogão. Pra gente zerar bonitinho. A gente vai zerar essa bagaça aí. Gente, obrigada, viu? Obrigado, gente. Vou até salvar aqui. Vou ficar sumida, mas é meio vídeo. Sobe, não. Suma, não. Não suma. Não some. A gente gosta muito de você. Olha aí. Pra quem tem curiosidade, isso aqui é um Retro Arc que eu tô fazendo. Você vai salvá-lo, né? Já tá salvo. Gente, obrigada, viu? Muito obrigado. Ok? Semana que vem a gente tá de volta com as lives. Aham. E a gente espera que vocês estejam aqui com a gente também. Com certeza. Muito obrigado, gente. Gente, obrigada, viu? E até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Meus pés, eu me espero a todos. Eu vou ficar aqui. Minha família praticando trabalho e fuitivo. Tá bom. Eu vou mandar o oficial de justiça aí te buscar, tá bom? Combinado, bolinho, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.